Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem por aí. Aqui é a Simone Félix que tá falando, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Hoje eu quero mostrar pra vocês um pouquinho do meu jardim e como que ele tá agora nesse inverno. Quero começar aqui pela minha hora Pronobis e também vou mostrar a minha carriola como ela tá. Como eu falei pra vocês no vídeo anterior, ela não tem nada, tá pessoal? Ela só tem alguns vasos que eu coloco aqui no jardim porque é o lugar que mais bate sol. Olha só, gente. Gente, se vocês soubessem quanta arte essa criatura tá fazendo aqui, vocês não têm ideia. Deixa eu tirar o pauzinho pra ele roer. Ele gosta de roer pauzinho, então roer pauzinho ao invés de roer as minhas plantas, né amor? É gostoso. Olha só, isso aqui é a cerquinha de jardim que o meu marido comprou pra ele não entrar mais aqui e fazer arte nos meus vasos. Gostoso? É gostoso, né minha mãe? Ai, que cor... Ai, credo, esses dentes parecem uma agulha. Ah, então, deixa eu começar a mostrar aqui essa menina linda aqui, ó. Eu vou ter que começar a fazer umas mudinhas dela. Olha só a flor dela. O valor ornamental mais dela é da folhagem mesmo, não da flor, ó. Porque dá essas espiguinhas aqui sem graça. Aí, a minha hora pronobis, eu sempre tô tendo que fazer poda porque ela é muito espaçosa e ela faz muita sombra sobre as outras plantinhas. E tá brotando, ó. Mesmo no inverno, é uma planta super fácil de cultivar. Só que ela não tá mais dando flor porque eu vivo podando. Meu, só esse ano mesmo de 2020, eu acho que ela já sofreu umas quatro podas nesse ano. Ai, que arte. Tu não pode entrar aqui. Ah, seu safado. Mas que safadeza. Seu safado. Gente, ele passa na grade. Ele passa na cerquinha. Ah, não sei mais o que fazer com essa criatura. Aí tu lambe as minhas pernas, né? Ah, daí tu me lambe. Olha que arte, gente. Como é que eu vou brigar com uma criatura dessa? Hein? Ai, meu Deus. Vamos lá. Vamos continuar o vídeo. Aqui, pessoal, tem uma flor aqui, ó. Que tá começando a abrir da calanque. Eu tenho várias calanques aqui, bem comuns, ó. Tá começando a abrir bastante florzinhas, ó. Muito fofa essa daqui. Essa daqui dá uma calanque bem grandona. E se eu não me engano, eu não consegui fazer muda dela. Só tenho essa. Se ela morrer, eu acho que eu vou perder a muda. Vou perder a planta. Aí, aqui, pessoal, eu tenho algumas plantinhas que estavam com problema. E algumas sobras também que eu vou colocando aqui. Deixa eu entrar aqui na cerquinha. E aí, eu coloco aqui porque eu tenho dó, né? De jogar fora. E aí, eu fiz algumas mudinhas, ó. São caule, ó. Esse aqui é um caule da Marmorata. Tá dando mudinha aqui, ó. Aqui tem mais duas. Aqui tem o Francesco Balde. Que eu deixei ele bem compacto. Tem as fantômes que não coube todo naquele vaso lá. Lembram do vaso que tinha a nematóide? Eu fiz a poda bem rente e plantei aqui. O substrato que tem nesse vaso aqui é um barro super duro, sabe? Não é um substrato apropriado pra suculenta. Mas eu coloquei aqui. E elas estão se dando bem. Até porque tá batendo bastante sol. Então, eu acho que ajuda a secar o substrato. Mesmo que ele seja o substrato errado pra suculenta. Aqui é o meu pote de cebola. Adoro cebolinha. Aí, aqui é a babosa que eu falei pra vocês. Que ela tá meio amarela, ó. Do sol. Ela não fica vermelha. Ela fica amarela, ó. Fica bem bonita, ó. Eu tinha muitas dessa daqui. Só que aí foram morrendo. Porque tava num canteiro ali que batia muita sombra. Aí, eu coloquei num vaso. Num balde velho, na verdade. E aí, começou a dar mudinhas, ó. Ah, eu adoro essa planta aqui. Ah, é muito bom ter plantinhas que são fáceis de cultivar, né, gente? Nossa, a gente se empolga quando a gente encontra uma plantinha que é fácil de cultivar. Aqui também tem um outro caule que eu deixei aqui no jardim. Só que elas apanharam chuva, gente. E já começou a criar umas manchinhas aqui, ó, de fungo. Ela é muito suscetível ao fungo. Ah, então, sempre quando chove, eu tenho que vir aqui recolher. Mas, da última vez, eu acabei deixando apanhar chuva. Então, não foi legal. E ela tá... A planta mãe até tá bem vermelha. Só que as mudinhas ainda estão verdes, ó. Muito fofa. Tem um... Acho que é um... Ai, eu não lembro o nome desse menininho aqui. Mas, ele é bem comum, esse cedunzinho aqui. Aí, aqui, eu tenho uma green light debilitada. Que eu acho que já mostrei no vídeo anterior pra vocês. E aqui, eu tenho uma mudinha de carunculata. Que eu consegui tirar da minha carunculata grande. Que eu já vou mostrar pra vocês. E aí, deixa eu mostrar esse vaso aqui. Maior. Que ele também não é... Ele não tem substrato próprio pra suculenta. Mas, eu acabei plantando várias plantinhas aqui de propósito. Pra ver como que iam se comportar. Só que aqui, o problema são os caracóis. Os caracóis sempre atacam as minhas plantinhas aqui no jardim, gente. Olha só. Tá vendo aqui, ó? Aqui é caracol. E aqui, ó. Tá vendo? Eu sempre tenho que colocar o lesmicida. Pra quem não sabe o que é o lesmicida. É um granulado que se compra em agropecuárias. Lojas de jardinagem. Pra... Pra matar mesmo os caramujos. Caracóis. Lesmas. É muito bom, gente. Aí, aqui, tem uma calanquimilote. Que também foi comida. Aqui, ó. Tá vendo? Aí, aqui. Isso aqui é tudo comido dos caracóis. Na... Ai, como é que é? Metálica. Aqui é um barbetônicos. Ali é um avorte. Aqui é uma gastéria. Olha só. Minha gastéria como tá. Até que tá bonitinha. Eu acho que as lesmas não gostam dela. Porque aqui, ó. Tem uma parte aqui que ela passou por cima e não quis comer, não. Não é saborosa pra lesma e caracol. Aqui tem, se eu não me engano, a serratifolia. Que é uma calanquim muito comum também. Adoro essa plantinha. Muito linda, ó. Tá bem bonita. Cheia de florzinha. Olha só como é fundo o vaso que tá aqui. Não tem drenagem. É só barro mesmo. Tipo barro vermelho. Só que como apanha muito sol aqui, aqui, agora, são... Aqui, esse horário agora é meio-dia. Então, vai bater sol aqui até as 5 horas da tarde. Então, é bastante sol que bate aqui. Então, eu acho que é por isso que elas não melam, pessoal. Ah, então... E também eu nunca faço rega. Nunca. Aí, aqui, até tem umas outras plantinhas. Tem até uma mamilaria gracilis. Tem umas mudinhas do cédum ouro, ó. Que tão se dando bem. O cédum ouro se dá muito bem nesse sol agora do inverno. E sol do verão, o sol da parte da tarde. O sol da parte da manhã no verão, tá bom? E aqui, tenho essa outra grandona aqui, que agora eu esqueci o nome. Ó, o pessoal fala que ela cura câncer, mas eu não sei, tá? Pessoal, não vou falar do que eu não sei. Aí, olha só a flor. Só que essa daqui, ó, ela tá dando essa flor aqui. Essa flor aqui é dessa outra aqui, ó. Deixa eu mostrar rapidinho aqui, ó. Ó, é dessa daqui, que tem as folhas mais finas, tão vendo? Aí, então, essa daqui, ó, dá essa florzinha aqui, ó. Que demora, demora pra abrir, demora bastante. Ó, tá vendo? Aqui também tá se formando outros botões. Aí, aqui foi cercado, foi tudo cercado, gente. Pra ele não passar, mas vocês viram que ele passa, né? Aí, então, é complicado. Mas fazer o quê, né? Aqui, pessoal, é a minha carriola. Eu coloquei aqui, ó, tá tudo no barro, porque eles começaram a cavar, gente. Cavavam, cavavam, cavavam. Aí, começou a ficar assim, tudo no barro. Começou a ficar horrível. Tava um campo de guerra esse canteiro. Agora que tá a melhor fase dele, porque tá cercado. Ele sabe que ele não pode entrar. Aí, eu ralho com ele, né? Pra ele não entrar. Porque a gente compra vários brinquedinhos, só que as suculentas parece que são o divertimento principal dele. Ele ama mexer com elas. Aqui, ó, são dois galhos da Hora Pronobis que eu deixei, eu não podei, porque eu quero deixar elas assim, irem até onde elas quiserem, pra mim ver a flor de novo. Porque depois de tantas podas que eu estou fazendo, ela não dá mais flor, pessoal. Mas não é porque ela tá com falta de nutriente, não. É porque eu tô toda hora podando. Então, não tem como a planta dar flor, né? Aí, aqui do vídeo anterior, é a crássula, se eu não me engano, um do latifolia, que eu replantei. Eu não reguei ainda, foi no dia anterior, né? No dia anterior. Aí, eu coloquei duas pedras aqui pra segurar. E ela tá com uma coloração muito bonita. Vamos esperar ela enraizar. E eu também uso o enraizador de feijão. Ainda vou pensar se vou usar, né? Mas é muito bom pra fazer as plantinhas enraizarem um pouquinho mais rápido. Principalmente as plantinhas que estão muito debilitadas. Aqui eu tenho uma crássula. Deixa eu tirar o vaso aqui e mostrar no sol pra vocês. Aqui é a crássula capitela, né? A campfire. Ela tá começando a ficar bem vermelhinha. Ó, apanha bastante sol aqui no jardim. Aí, só que às vezes reveza, assim, né? Dias nublados, dias com sol. Então, não é sempre que ela está apanhando sol, né? Deixa eu botar ela bem aqui na frente, ó. Ela tá muito bonita. Nunca consegui essa planta nessa versão aqui, ó. Tão vermelhinha. Muito, muito linda. Aí, deixa eu entrar aqui no cercadinho. Opa! Coloquei esses pisos aqui, ó. Pra deixar reto pra colocar esses vasos e apanhar sol. Aqui, pessoal, é o tronquinho da carancolata, pessoal. Olha aqui, ó. Aí, nasceu várias mudinhas e elas estão adorando ficar aqui. Coloquei umas mudinhas que estão muito debilitadas, que estavam lá na sombra, lá naquele cantinho que vocês sabem. Então, essa daqui é a maiorzinha junto com aquela outra ali que eu mostrei pra vocês no vasinho amarelo. Tá muito bonito, ó. Tá bem legal. Logo, eu acho que até dá pra me tirar. Acho que vou esperar o inverno passar. Quando tiver já no finzinho aí eu tiro. Porque daí a planta tá... A carancolata tá um pouquinho maior. Essa carancolata aqui é daquela bem comum mesmo. E aqui é aquela carancolata que é a do tronco aqui. Que eu coloquei também aqui no jardim. Eu sempre recolho, tiro daqui, sabe, pessoal? Eu deixo apanhar uns dois, três dias de chuva. Se eu vejo que vai dar a semanada toda de chuva, aí eu retiro. E aqui na minha carriola ainda não sei o que eu vou fazer. Eu vou ter que fazer um... O substrato bem drenável. Com bastante drenagem, né? Pedrinha no fundo. Ou isopor mesmo, que eu uso muito o isopor. Eu gosto muito do isopor. Então, se vocês não viram... Você... Se vocês não viram o vídeo do isopor, Deem uma conferida aí. Porque ele não faz mal pras plantas, não, pessoal. Eu tenho usado já há mais de um ano. E tenho tido resultados ótimos com ele. E ainda mais... E também, pessoal, ele ajuda na drenagem e também você cuida do nosso planeta, não é mesmo? Então, gente, olha só como a minha carucolata tá linda, ó. Muito bonita, né? E aqui é aquela muda da Esther, que é uma híbrida que eu tenho, ó. E aí, é um vaso bem grandão. Então, era isso, pessoal. Eu queria mostrar pra vocês um pouquinho do meu jardim. Mostrar essa cerquinha aqui, ó. Vou ter que encerrar o vídeo, porque o meu celular falou que... Deu uma mensagem aqui que ele tá super aquecendo por causa do sol. Então, tá assim, ó. Essa aqui é a minha carriola. Tá só com algumas plantinhas. E aí, eu mostro mais pra frente pra vocês como que vai ficar todas essas plantinhas aqui. Aqui, provavelmente, vai ficar a mesma coisa. Mas a carriola ainda vai ter muita história pra contar sobre ela. Ok, pessoal? Um abraço muito especial pra vocês. Espero que vocês tenham gostado de ver as minhas plantinhas. Deixa eu vir pra sombra e me despedir de vocês. Muito, muito obrigada pela companhia em mais um vídeo. Fiquem todos com Deus e tchau, tchau!